Há algum tempo, o zelador de um museu de arte encontrou uma pintura velha, deteriorada e suja em uma sala de lixo. Antes que ele pudesse jogá-la no lixo, o diretor do museu decidiu dar uma última olhada nela. Sem ter certeza de seu valor, o diretor o enviou a um restaurador. O trabalho do restaurador foi tão perfeito que muitas pessoas que haviam visto a pintura anteriormente se perguntaram se era de fato a mesma. O segredo de tal perfeição foi finalmente descoberto. A assinatura indicava que o artista era o pai do restaurador. Deus nos fez para sermos obras-primas de sua criação divina. No entanto, como a raça humana se aliou a Satanás, o pecado manchou nosso caráter. Portanto, Deus enviou Jesus, o filho do artista supremo, para restaurar a imagem do Criador em nós. Esse é o resumo do que a Bíblia nos ensina sobre mordomia. Nós pertencemos a ele por meio da criação e da redenção, e só podemos ser felizes se cumprirmos seus propósitos. A maneira como comemos, bebemos, nos vestimos, nos relacionamos com os outros, escolhemos nosso parceiro de vida, fazemos nossos negócios ou administramos nossas finanças, revelará qual lado escolhemos honrar, Deus ou Satanás. Devolver os dízimos e as ofertas de pacto, após cada renda, por exemplo, afirma que reconhecemos Deus como nosso Criador e Redentor autoexistente, e que escolhemos ser seus súditos. Nossa hesitação natural em dizimar e ofertar revela a inclinação rebelde e egoísta de nosso coração e nossa incompatibilidade com o céu. Revela nossa grande necessidade do poder transformador de Jesus. O ato de dizimar não tem o poder de remover nosso egoísmo, ele apenas o revela. Jesus, por meio do Espírito Santo, tem o poder de criar um novo coração que seja humilde, generoso e pronto para cumprir as exigências de Deus, conforme reveladas na Bíblia. Ellen White diz, Beneficência constante e abnegada é o remédio que Deus propõe para os pecados crônicos do egoísmo e da avareza. Ao devolvermos nossos dízimos e ofertas de pacto hoje, que possamos colocar os nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Twelve se vocês querem assistir, crema na Bíblia Cloud